Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou estar indo lá na rua comprar alguma coisa de carne para o moço. Quando eu vim, eu vou levar o meu sofá que está imundo e vou estar aí, dona geral, no meu armário. Vou tirar as cores de dentro todinha, que está todo sujo e vou dar limpeza nele. Olha o meu sofá aqui, gente. Está imundo, eu vou estar tirando essa capa aqui, ó. O meu está lavando também, olha como ele está. Todo sujo, ó. Está imundo. O outro também, está assim também. Aí eu vou amostrar para vocês lá na rua, um pouquinho. E vou, quando chegar, mostrar para vocês também o que eu vou fazer aqui no sofá. Como eu lavo. Agora eu vou estar acordando o meu filho, que ele está dormindo. Está dormindo. Está acordando ele. É isso, meus amores. Gente, acabei de chegar já no mercado, mostrar as coisinhas. Comprei, comprei. Cida no ano para as crianças. Ele já tomou um, já. Com essa rosquinha aqui, essas duas cenouras e uma batata que está fazendo um coisinho. Com essa coxa aqui que eu comprei. Deu R$ 9,76. Mentira. Comprei esse pouquinho aqui com ele. Já comi ele também. Por isso essas coisinhas mesmo, gente. Na roça eu tomo para as coisinhas mesmo. Agora eu vou estar aí lavando o sofá. Depois eu vou estar organizando o armário aqui para vocês. Tirando tudo de dentro dele para estar arrumando. Para estar limpando tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já lavei, acabei de lavar o sofá. Aqui, ficou assim. Tem algumas manchas que é de vermelho. Não sai. Assim, está tudo limpeio. Que bom. Aqui é tudo mancha, que não sai. Mas tirei tudinho as poeiras, tudinho dele. E ficou assim. Agora eu vou estar botando um ventilador para secar ele. Botei um ventilador, olha. Está secando ele. Está secando ele. Agora eu vou estar lavando, arrumando o armário de cozinha que eu tinha falado com vocês. Está tirando as coisas todinho de dentro. Está passando um pano todinho que veja nele. Para o nosso tempo. Para o nosso tempo. Para o nosso tempo. E aí E aí Foreigner Oh, 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 oh Tchau, tchau. E já acabei a parte de cima, já limpei tudinho a parte de cima. Agora, vou estar limpando a parte de baixo. Vou tirar isso aqui pra me lavar. Tá sujo. Essa batedeira também. Vou estar passando um pão nela. Vou estar lavando, arrumando tudinho aqui. Tirando as coisas todinhas. Tá tudo sujo. Vou estar arrumando aqui embaixo agora. Tá tudo sujo. Tá tudo sujo. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oi pessoal, já acabei já de limpar o armário aqui e vou mostrar pra vocês. Tá tudo limpinho, já acabei, é isso meus amores, espero que vocês gostaram, se gostaram deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente também, por favor, pra quem não sabe, eu moro de aluguel. Tô querendo muito, comprar a minha casinha, não precisa de ajuda de vocês, e é isso meus amores, até o próximo vídeo.